Cantando pra vocês hoje E que eu tive a honra de homenagear o meu disco mais recente No Afeto e Luta, Bruna Carina Canta Gonzaguinha Meu sexto álbum de carreira, produzido pelo Alberto Dias O disco está em todas as plataformas e em janeiro chega a versão em vinil Então em breve, se vocês quiserem, ele estará aí disponível Por que demorou tanto pra chegar a essa consciência? Delicadeza também é potência Delicadeza também é potência Delicadeza também é potência São coisas dessa vida tão cigana Caminhos como as linhas dessa luz Vontade de chegar E olhei-o chegando E vem essa cigarra no meu peito Já querendo ir cantar No outro lugar Diga lá no coração Na alegria De rever essa menina E abraçar E abraçar E beijar Diga lá no coração E conte as histórias das pessoas Nas estradas Nas estradas Dessa vida Dessa vida Chora Dessa saudade estrangulada Fale Sem você Não há mais nada Ó E veja Vem os olhos da manhã E veja Ao fundo A luz Daquela Vida Vem Vem Duma Qual que Unça no seu corpo Sinta O cheiro Forte Dos Céus Foram Passe a mão Dos Seus Cabelos Diga o resto bem E de novo Vai embora Diga lá no coração Ela está dentro do meu peito Bem guardada E é preciso Mais que nunca Prosseguir Prosseguir Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você Diga lá no meu coração Que ela está dentro do meu peito Bem guardada E que eu preciso Mais que nunca Prosseguir 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 Morena Morena Faz a saudade Atenção Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você O amor por você Faz a saudade 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 Me apressar Me apressar Me apressar Me apressar Me apressar Obrigado.